Olá meus amigos do canal Palpites de hoje! Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês! Palpites para este sábado dia 20 de novembro de 2021! Estamos com 15 palpites para este sábado! E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão ao lado abaixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos! E deixe seu like para fortalecer o nosso canal! E lembrando galera, que no final do vídeo, estarei deixando ali 3 bilhetes prontos! E vamos para os palpites! Jogo 1! Pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Leicester contra a equipe do Chelsea! E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio, 1 possível placar exato, 2x1 fora! E vamos para o segundo palpite! Pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Dortmund contra a equipe do Stuttgart! E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer! Com o possível placar exato, 2x0 casa! E vamos para o terceiro palpite! Pela Alemanha Bundesliga, temos a equipe do Leverkusen contra a equipe do Bochum! E o nosso palpite para este jogo, mais de 0.5 no HT! Isso quer dizer pessoal, que teria que sair um gol no primeiro tempo, beleza? E vamos para o quarto palpite! Pela França Liga 1, temos a equipe do PSG contra a equipe do Nantes! E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer! Com o possível placar exato, 2x0 casa! E vamos para o quinto palpite! Pela Espanha La Liga, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Osasuna! E o nosso palpite para este jogo, mais de 1.5 gol ou um possível placar exato, 2x0 casa! E vamos para o sexto palpite! Pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Arsenal! E o nosso palpite para este jogo, mais de 2.5 gols ou um possível placar exato, 2x1 casa! E vamos para o sétimo palpite! Pelo Brasil Série B, temos a equipe do Confiança contra a equipe da Ponte Preta! E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate! Com o possível placar exato, 2x1 fora! E vamos para o oitavo palpite! Agora pela Itália Série A, temos a equipe da Fiorentina contra a equipe do Milan! E o nosso palpite para este jogo, mais de 1.5 gol ou um possível placar exato, 2x0 fora! E vamos para o nono palpite! Agora pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Red Bull Bragantino! E o nosso palpite para este jogo, mais de 1.5 gol ou um possível placar exato, 1x1! E vamos para o décimo palpite! Pela Espanha La Liga, temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Espanhol! E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer! Com o possível placar exato, 2x0 casa! E vamos para o décimo palpite, pelo Brasil Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Juventude! E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer! Com o possível placar exato, 3x0 casa! E vamos para o décimo segundo palpite! Agora pelo Brasil Série A, temos a equipe da Chapecoense contra a equipe do Grêmio! E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam! Com o possível placar exato, 2x1 fora! E vamos para o décimo terceiro palpite! Pelo Brasil Série A, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Palmeiras! E o nosso palpite para este jogo, mais de 1 gol e meio! Com o possível placar exato, 2x1 fora! E vamos para o décimo quarto palpite, pessoal! Pelo Brasil Série A, temos a equipe do Atlético Goianiense contra a equipe do Ceará! E o nosso palpite para este jogo, mais de 0.5 no HT! E isso também tem que sair um gol no primeiro tempo, beleza? Com o possível placar exato, 1x0 casa! E vamos para o décimo quinto palpite! Pelo Brasil Série A, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Flamengo! E o nosso palpite para este jogo, fora ou empate! Com o possível placar exato, 2x0 fora! E lembrando, pessoal, que também temos o nosso grupo VIP aí, tá com a promoção especial, beleza? E agora fiquem com os bilhetes prontos! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL